Eu vou te dar duas dicas pra você usar aí no teu banheiro. A primeira é pra você lavar o banheiro e manter ele sempre cheirosinho, limpinho e perfumado. Você vai precisar de sapóleo. Se você não tiver o sapóleo cremoso, você pode usar o cifre. Se você não tiver, usa qualquer multiuso que tiver aí na tua casa. Vou adicionar também o detergente. Eu adicionei água morna, tá bom, gente? E vou adicionar a água oxigenada, que é pra branquear o vaso sanitário. Vou usar no vaso sanitário essa misturinha, tá bom, gente? Agora, pra manter o banheiro sempre cheirosinho, bem perfumadinho, eu vou usar também um pouco do meu amaciante, que eu gosto aqui, que é esse da IP, mas pode usar qualquer um que você tenha aí na tua casa. A misturinha tá pronta. Eu vou lavar o vaso sanitário, mas você pode lavar o que você quiser. Ó, pia, pode lavar o box, pode lavar o azulejo, pode lavar o que você quiser. Pias e vasos sanitários vão ficar branquinho com essa mistura. A água sanitária, ou melhor, água sanitária não, a água oxigenada é a cremosa, tá bom? Pra você fazer essa receitinha e manter aí o teu banheiro sempre limpinho. Vai ficar bem limpinho, todo aquele amarelo vai sair. Se você tá aí com uma tampa do vaso amarelada e não sabe o que fazer, tenta essa receitinha e depois você me conta aí o que é que você achou. Eu gosto muito dessa receita, por isso quero compartilhar com vocês. Eu já compartilhei aqui outro dia, outro vídeo pra vocês. Só que agora tá chegando muita gente, graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês que estão chegando novamente. E pra lembrar você aí que tava com essa receitinha escondida aí, ou melhor, tava aí esquecida. Agora a segunda receitinha, o segundo truque na verdade, é pra você fazer aquela sua pedrinha sanitária durar muito tempo, porque elas acabam rapidão, né gente? E pra fazer isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? A sua pedrinha sanitária vai durar muito. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma esponja. Separa uma esponja somente aí pra uso do banheiro e vai cortar no meio. Fazer um furinho, sabe? Que dê aí pra colocar a pedra sanitária. Ó, tá vendo? Fez o furinho, coloca a pedra sanitária. Depois vai colocar de forma que dê pra colocar esse ganchozinho, esse bichinho de segurar aí no laço sanitário, que eu não sei o nome, tá bom? Vamos chamar de ganchozinho. E vai colocar na esponja. Fazendo isso, a sua pedra sanitária vai demorar mais tempo pra acabar. Ou seja, o teu banheiro, ele vai ficar perfumado por muito mais tempo. Sim, gente. A gente tem que economizar, né? Estamos passando aí por tempos difíceis, né? E a gente precisa de economia. Olha só como é que vai ficar, tá vendo? Vocês tem que fazer dessa forma. É super fácil. Não vai ficar muito bonito? Não, não vai ficar muito bonito, né? Mas enfim, vai aí economizar e tá valendo. Ó, tá vendo? Vai ficar assim e você vai poder economizar por muito mais tempo aí a sua pedra sanitária. O banheiro vai ficar bem perfumado. Me conta qual das duas dicas que você mais gostou. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E comentários, dúvidas, deixa aí nos comentários. E comentários, deixa aí nos comentários.